Lote meia dúzia é um ponto IPVA 2023 Por conta do comprador Manual do proprietário Chegou, encostou, senhores E eu já saio de 21 21 mil online 21 mil, 21 mil online 21 mil, tá tudo online, 21 mil E vamos em frente, 21 mil, 21 mil Online, 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 21 mil, tá bem pertinho, hein 21 mil, 21 mil, tá bem próximo, vamos lá 21, 21, 200 200 online, 21 e 200 no ponto 21 e 400, 400 online, vamos lá Tá chegando o pé aberto, mais um pouquinho Já vou vender, 21 e 600 online 21 e 800, 800 aqui no auditório Vamos lá, 21 e 800, vamos em frente 22 online, 22 mil online Online, 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 22 mil, vamos lá 22 mil, 22, e vou vender, já tá liberado E 200 online 400 é seu, 400 é seu 22 e 400, vamos lá 22 e 400 é o lote meia dúzia do Banco Bradesco E 22 e 400, 600 online 600 online, online, online 22 e 200, 23 mil e 200 23 e 200 e valem 23 e 200, 200 online, online Vou vender online E 23 e 400 E 400 online, online, online 23 e 400, tá só no online É o lote número meia dúzia 600, 600 online, online, online 23 e 600, vamos em frente 23 e 600, 23 e 800 23 mil e 800, 800, tá só no online Lote meia dúzia Por 23 e 8, 8, 8, 8, 8, e vou vender online Alguém mais? 24 mil 24 mil, 24 mil Lote meia dúzia, 200 200 online, vamos lá 24 e 200, 200, 200 e vamos em frente Vou vender online Uma 24, 200 Vou vender online, online, online E 400 E 400 aqui no auditório Online, primeiro, 600 é seu Entrou online, primeiro, 600 é seu E vamos online de novo 600 online, online, online 24, 600, tá só no online Vou vender online 24, 600, 600 online Vou vender online Uma Parou E 800 800 voltou no auditório E vamos em frente 24, 800 voltou É o lote meia dúzia 24 e 8 25 mil Arredondou 25 mil Arredondou online, online E 25 mil, tá só no online Carro do Banco Bradesco É o lote meia dúzia E 25, 5 mil E vou vender online Uma Não mais Parou 200 Online 400 é seu 400 é seu Esse eu Voltou no auditório 25 e 400 é o lote meia dúzia 600 online 600 800 online 25 e 8 8 no ponto Carro de 15 e 16 E 25 e 8 800 e vou vender online Uma E 26 E 26 Arredondou 26 mil Online 26 mil E 200 online E 200 online Online E o lote meia dúzia E 26 e 200 online Uma 400 Online 600 é seu 600 online 8 É seu 26 e 8 8 8 8 E vamos lá 26 27 mil Online 27 mil Arredondou online Online no ponto 27 mil Tá só no online Agora vou fechar online Uma Parou Não mais E 27 mil 200 online Primeiro 400 é seu 400 online De novo 600 é seu 600 é seu 27 600 é seu E vamos em frente Vamos lá 27 600 Vou vender presencial 800 online 27 e 8 27 e 8 8 28 mil Arredondou online 28 mil 28 mil Lote meia dúzia 200 200 agora 28 e 200 E vou vender online Uma Parou E 400 E 400 Vou vender online 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 Uma E 28 600 600 online Vou vender online Online Uma E 28 e 600 Vou vender online Duas Não mais Parou E 28 mil E 600 Vendido online Obrigado E vamos em frente Lote número 10 Olha que beleza É mais um golzinho 1.6 4 portinhas 2018 19 IPVA pago Com kit GNV Documento flex Manual Chave reserva 250 por conta Do comprador E eu já tenho Quanto para começar 28 mil 28 mil Para começar E 400 E 600 600 600 600 28 600 Já tenho 28 600 E 800 28 800 E vamos em frente 29 mil 29 mil No auditório Vamos lá 29 mil No golzinho 29 mil 29 mil Vamos em frente Está bem próximo Está bem próximo Deu uma venda Ainda é condicional 29,9200 E 200 Online É condicional E 400 29,400 Vamos em frente Quem pagar mais leva o condicional 29,400 É condicional 29,400 Está bem pertinho Para liberar Ainda não dá 29,44 29,600 E 600 Online 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 29,600 29,800 Vamos lá 29,8 No golzinho 30,200 E 200 Online Online Com IPVA Também pago E 200 Online 30,200 É o lote Número 10 E 30,200 400 400 Online 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 30,400 E vamos em frente 30,400 400 Online 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 30,400 600 600 Online 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 30,600 Está só no online 30,600 Online 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 800 Online 30,800 Online Uma É condicional E 30,800 Online E 1 31,000 Mais um pouco Eu já vendo Já ainda não dá E 200 Online Vamos em frente 31,200 200 está só no online Online Carro 18 19 E 400 E 400 Online 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 31,400 Está só no online 600 Online 600 Online 31,600 Online Vou condicionar Uma E 800 31,88 8,88 É condicional 32,000 Vamos em frente Está chegando 32,000 Ainda não dá 32,000 Está bem próximo E 32,000 É condicional Uma E 32,000 Vou condicionar O golzinho 1,6 E 200 E 200 Online 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 Vamos lá E 400 Online Vamos em frente 32,600 600 Online Vamos lá 32,600 800 E vou vender Está liberado Agora é venda Quem pagar mais vai levar 32,800 É para vender Para vender Vou vender online E 33 Arredondou 33,000 Online Online Vou vender online 33,000 Uma E 33,000 Vou vender online E 200 E 200 Online 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 33,200 Está tudo online 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 33,200 400 Online E 400 Online Vou vender online Uma 33,400 Vou vender online Duas E 600 E 600 Online 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 600 Online Vou 800 Online 33,800 Uma 33,800 É venda online Duas Não mais 4 34,000 Arredondou 34,000 Online 34,000 Arredondou Online 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 34,000 Uma 34,000 Vou vender online E duas E 30 E 4,200 E 200 Online 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 Vamos em frente Quem pagar mais leva 34,200 Online Online Vou vender online Uma 34,200 Vou vender online Duas E 34,200 E 200 Vendido online Obrigado Lote número 14 É um Fox 1.6 Plus 4 portinhas Com direção Arvir e Trava Olha que beleza Funcionando O documento É gasolina Álcool E GNV Com kit GNV E o IPVA Pago Está pago Quitadinho Pelo Banco Bradesco E eu já tenho 9,600 Para começar 9,600 600 800 Já tenho 9,800 Vamos lá 9,800 800 E vamos em frente 9,10 10,10 10,000 Online 10,000 Vamos em frente 10,000 10,000 10,000 10,000 No Fox Carro 1.6 Plus 2,008 9,9 Por 10,000 Reais e 200 E 200 Online 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 10,200 Está tudo Online 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 10,200 Online 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 400 400 Online 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 Vamos em Está chegando perto 10,600 Online E 600 Online Online Vamos adiante Em frente Em frente 10,600 Vou levar um condicional E está bem pertinho Está bem próximo Para liberar É só condicionar E 8,800 E 8,800 E 8,800 É condicional Uma E 10,800 11,000 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 Vou levar condicional Uma E 11,000 É venda condicional 200 200 online 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 Vamos em frente Ao lote É o 14 Por 11,400 Online 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 11,400 É venda condicional 600 online 600 Está bem pertinho Vamos lá 11,600 Mais um pouquinho Já vou vender Ainda não dá Mais uns lances Eu já vendo Já 11,600 Parou 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 Não mais Vou vender Vou condicionar Uma Não mais Vou levar condicional E vou vender agora Não falei É mais um lance E vou vender online Agora é venda É vender Venda Leva o Fox 12,000 12,000 Online E 12,000 Já leva Já leva o Fox 12,000 12,000 É um carro 1.6 plus 2,000 8,000 9,000 Para vender Para vender Uma Parou Não mais Duas E 12,000 12,000 200 200 online 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 200 online Vou vender online E 400 E 400 online É venda É venda online 12,400 E vou vender Uma E 12,4 4,400 É venda online E duas Não mais 600 600 600 600 E vamos de frente 600 E vale E vale Preço excelente 12,800 Carro do Banco Bradesco Por 18,8 800 É venda online Uma E 12,8 8,8 É venda online Duas Não mais E 13,000 Arredondo online Olha que beleza 13,000 13,000 Online 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 13,000 13,000 Tá tudo online E vamos em frente E 3,200 E 200 Online 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 E 13,200 E vamos lá 13,200 Tá tudo online E vamos em frente 13,200 200 13,200 Vou vender online Uma E 13,000 E 200 Vou vender online E duas Não mais Parou 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 E 13,000 E 200 Vendido Online Obrigado Vamos lá Loc 27 É um Jeep Compass Manual Do proprietário Chave reserva Ele é 18,18 E eu já tenho 66,500 Online 66,500 66,500 O Compass 66,500 Online 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 E vou vender Olha que beleza Vou vender online Online 67 Quem pagar mais leva Carro do Safra 67,000 Tá tudo online 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 67,000 67,000 Online Vou vender Uma E 67,500 E meio e meio Aqui no auditório 67,500 Vamos lá 67,500 67,500 E vale 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 67,500 Vou vender presencial Uma 67,500 Vou vender no auditório E oito 68,000 Online 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 68,500 E 500 Online Quem pagar mais leva 68,000 69 Leva o carro IPVA Tudo pago 69,000 No Compass 69,000 Online 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 Vou vender online Uma 69,000 Vou vender online Online E 500 E 500 70,000 70,000 Arredondou no auditório Online Primeiro 500 500 é seu 500 é seu 70,500 500 presencial E um E um online 71,000 Vou vender o Compass 71,000 Online E 500 E dois E dois aqui no auditório E dois E dois E dois 72,000 No Compass 72,72 Vou vender presencial Uma E 500 E 500 Online 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 E 72,500 Online E vou vender online Uma 73 73 Online Online E 500 E quatro 74,000 E 500 E 500 Online Online E 74,500 Uma E 74,500 Vou vender o Jeep online Duas Parou Não mais E 75 Online Primeiro Online Primeiro E 500 E 500 É seu Online De novo 75,500 75,500 No Compass Vou vender online Vou vender online Parou E 500 Vou vender 76 76 Presencial no auditório Vou vender no auditório E vou vender o Compass Uma 76,500 500 Online 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 Uma 76,500 76,500 Duas Parou E 76,500 Vendido online Obrigado Próximo loto 50 É um Argo Drive 18,19 Olha que beleza IPVA pago Chegou funcionando E eu já tenho 29,000 Para começar 29,000 29,000 29,000 29,500 29,500 29,500 500,500 No Argo Carro 18,19 Com IPVA Tudo pago E 29,5 29,500 500,500 E vamos lá Carro 18,19 29,5 No Argo 29,5 29,5 Uma E está bem perto Está bem próximo Vamos lá 29,500 500,500 E vamos lá 29,5 No Argo 29,5 Leva o carro E vamos em frente já 29,5 Mais um pouquinho Já vou vender 30,000 É venda E 500 E 500 Online Vou vender online 30,500 500 É venda online 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 Estou vendendo online Uma E 30,500 Estou vendendo online 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 30,500 31,000 31,000 Arredondo Online 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 31,000 Online Estou vendendo online 31,5 31,5 31,500 500 32 32,000 Online 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 32,000 Está tudo Tudo online 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 32,000 Online 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 32,000 32,000 Uma E 32,000 Online 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 Duas Parou Não mais E 30 E 30 E 500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 33,000 33,000 Online 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 33,000 Está tudo Online 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 33,000 Tudo Online 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 33,000 Uma 33,000 É venda online Duas E 30 E 3 Mil Vendido online Obrigado A Saveirinho 1.6 IPVA pago E eu já tenho quanto pra começar? 13.600 e vou vender 13.800 Vou vender por 14.000 14.000 a Saveiro Super Surf 1.6 14.000 pra vender 14.000 é venda, é venda, é venda Vou vender por 14.000 Olha que preço excelente E vou vender online Online, 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 é venda, é venda, é venda Vou vender online 14.000 estou vendendo a Saveirinho online E duas E 14.000 Vendida, olha que maravilha Pessoal Essa aí é uma Saveiro Super Super, tá? 1.6 Beleza? É 2004, 2005 E ela foi vendida aí por 14.000 reais Um carro de tabela de 33.274 Tá ótimo, não tá não? Então, isso aí aconteceu Esse carro foi vendido aí No GuarigaLeilões.com.br Que fica em Caçapava, São Paulo E aí, deixe na sua opinião aí Né? Deixe nos comentários aí A sua opinião O que você achou desse veículo Vendido por esse preço Se você compraria Se você conhece alguém Que compraria esse veículo Por esse valor Esse veículo, pessoal Como vocês podem ver Precisa de um monte de retoque, né? É a lataria Você sabe Que tá Tem alguns cantos Que tá arranhado, né? E a pintura Acredito que solta a pintura, né? Muita gente Só vai dar um retoque E vai rodar Com ela assim mesmo Né? Mas tem gente também Que vai jogar uma roda, né? Vai colocar um rodão No lugar desse Um para-choque, né? Vai dar uma geral nesse carro aí Eu preciso de saber Da sua opinião O que você achou Desse preço Dessa saveiro Lembrando que é uma super sufe, né? Aí como é que tá aí, ó Ah, quem conhece, gente Quem conhece Bate o olho Já sabe, né? Se valeu a pena Ou não Na minha opinião Se realmente você quer Um carro desse aí Pagou por 14 mil reais Mas 33 é a tabela Então O cara só vai Trocar o O banco Ou troca, né? Aquilo aí Só coloca banco de couro Né? Um carro desse aí Fora do mercado Tá carinho Então Deixe a sua opinião Quero saber de você O que que você achou Dessa venda Deixa aí nos comentários Por favor 14 mil reais Próximo lote É uma Santa Fé Olha que maravilha É uma Hyundai Santa Fé 2010-2011 Manual do proprietário IPVA 23 também pago Todos pagos do Santander Olha que maravilha E eu já tenho 28 mil pra começar Já tenho 29 arredondado 29 mil online 29 mil online Online na Santa Fé 29 mil 29 mil E 500 E 500 E 500 Online 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 na Santa Fé 29 e meio 29 e meio Online 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 30 mil Arredondou 30 mil 30 mil online 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 30 30 mil 30 mil 30 mil Tá tudo online 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 E vou vender Tá liberada 30 mil 30 mil 30 mil Vou vender Vou vender Vou vender 30 mil E 500, e 500 online, 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 30 mil e 500 na Santa Fé e 31, 31 na Santa Fé é venda Quem paga mais leva essa linda Santa Fé 2010, 11 e 31 mil online, online é venda, é venda, é venda E 500, e 500, e 500 aqui no auditório, 31 e meio vou vender, 31 e meio, uma e 31 e meio vou vender E 2, e 31 mil e 2, online, 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 é lance, 32 e meio o senhor aqui, 32 e meio online de novo 33, 33 é do senhor de pé, 33 mil, 33 mil na Santa Fé, uma, 33 mil vou vender, duas e 33 e meio 33 e meio online, 33 e meio online, 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 33 e meio, tá só no online agora, uma, parou Não mais, e 33 e meio e 4, 34 online, 34 online, 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 34 mil, intro online, 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 uma E 34 mil é venda online, duas, não mais, parou, parou, e 34 mil Vendida online, 34 mil, obrigado Vamos pro lote 115, Ronda City, longarina dianteira, danificada, olha que maravilha Ronda City LX Flex, 10, 10 anos em modelo, e eu já tenho 23 mil pra começar, é uma maravilha 23 mil, 23 mil, 23 mil, vamos lá no Ronda City, 10, 10 anos em modelo, 23 mil, 23 mil, IPVA sempre pago, tudo pago pelo Santander 23 mil, 23 mil, 23 mil e vamos em frente, 23 mil, 23 mil, vamos de 200, hein, 23 mil, vamos lá de 200, agora de incremento, 23 mil, já estamos lá, já estamos com 23 mil, tá bem perto, hein, tá bem pertinho pra liberar e vender, vender, muito próximo 23 mil, 23 mil, 23 mil, vamos em frente, 23 mil, 23 mil, Ronda City LX Flex, 23 mil, uma Alguém me confirma, apenas mais, 200 reais já leva, ó que beleza 200 reais pra levar E eu já vendo já, alguém confirma, 23 mil, é pra vender, uma, 23 mil, vende, alguém confirma E vou vender, vou vender online, 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 23 mil, estou vendendo online, 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 é venda, é venda, é venda, é venda, é venda, uma E 23 mil, estou vendendo online, e duas E 23 mil, e quatrocentos, e quatrocentos online, 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 vamos em frente, quem pagar mais leva, 23 mil, está tudo no online Online, 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 23 mil, vou vender online, 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 uma E 23 mil, e quatrocentos, seiscentos, seiscentos online, é venda, é venda, é venda, 23 mil, estou vendendo online, 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 vou vender online, 800 mil, online Vinte e três e oito Vinte e três e oitocentos Está tudo online Vou vender online Uma E vinte e três e oitocentos Servendo online Duas Parou Não mais E vinte e três E oitocentos Vendido online Obrigado E vamos lá no Sanderinho E eu já tenho dezesseis mil e duzentos online Dezesseis e duzentos online 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 Dezesseis e duzentos online 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 E vou vender Liberou é venda Vou vender online online Dezesseis e duzentos estou vendendo Online 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 E vou vender online Uma E dezesseis e quatrocentos online Quatrocentos online Vamos em frente Quatrocentos Quatrocentos E vou vender online Uma E quatrocentos é venda online 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 Duas E dezesseis mil E quatrocentos Vendido online, obrigado obrigado, vou deixar em aberto, 137 retirou, 138 Renault Fluence, atenção documento sinistro recuperado gasolina, álcool e GNV, com kit GNV IPVA pago e eu já tenho quanto para começar? já tenho 17.400 e 400, 400, 600 já tenho 17.600, 600 e 800, 17.600 17.800, 17.600 agora 800 e vamos lá 17.800, 17.900 online, online, online 17.900 e vamos lá e vou vender 18.100 online, online, online 18.100 é venda, é venda online online, online, 18.100 18.100 estou vendendo online, uma e 18.100 estou vendendo online, online, online 2 E 18 mil E 100 300, 300 online, online, online Estou vendendo online 18, 300 é venda online 500, 18, 500, 500 No estado, 18, 500, 18, 500 Vou vender online, online, online 18, 500, 1 E 18, 500 é venda online 2 Online E 18 mil e 500 Vendido Online Essa volta nos próximos leilões Vamos para 153 Sandeninho, chegou funcionando Documento sinistro recuperado É o Sandero Ah, vai baixar? Tá Agora é o Sandero Sinistro recuperado, chegou funcionando E eu já tenho 13 mil nele 13 mil no Sandeninho E 200, 300, 200 Vamos lá, 300, 200, Sandeninho Chegou, encostou, 300, 200 E vamos lá E vale, vale, vale 13 mil e 200 E vamos em frente 13, 200, Sandero E 400 online, 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 online 400, 400 E vamos lá E vou vender Vou vender, vou vender Online, online E 13, 400 é venda É venda online, online, online E 13, 400 Estou vendendo, 600, 600 online 600, 600 online, 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 online 600 online e vou vender online Uma 13 mil e 800 online 800 online, online, online 13, 800 online, uma E vou vender Vou vender online, online, online E 13, 800, uma E 14 14 mil online, online, online 14 mil, está tudo no online Vou vender online 14 mil, 14 mil Uma 14 mil Vou vender online Duas Online e 200 200, 200 online, online, online 14, 200 14, 400 14, 400 Online é venda É venda Uma 14, 400 é venda online Duas Online, 600 600 online, 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 online 600 online e vou vender online Uma 14, 600 800 800 online, online e vou vender online Uma 14.800, vou vender online Duas 14.800 15.000 15.000, 15.000, tá tudo no online Online, online, 15.000, vou vender online Uma, 15.000 é venda online Duas E 15.000 Vendido online Obrigado Obrigado